Quando se fala em Alfonso Cuarón, muita gente pensa no Harry Potter, que ele dirigiu, em Roma, mais recentemente, que ele ganhou o Oscar de Melhor Diretor, em Gravidade, que ele também ganhou o Oscar de Melhor Diretor, ou até em Filhos da Esperança. Mas muita gente esquece desse filme aqui, e hoje eu vou tentar romper um pouco com essa injustiça. Esse filme é um dos meus road movies favoritos, e o Cuarón é, sem dúvida, um dos melhores diretores da geração dele. Apesar de ser um diretor que faz pouquíssimos filmes, então ele só fez cinco filmes no século XXI, em 20 anos, o que é muito pouco, ainda mais para um diretor tão talentoso quanto ele, mas isso até mostra que ele é um diretor que escolhe os projetos certos, e às vezes demora bastante tempo para tirar do papel alguns dos projetos que ele quer fazer. E para mim esse filme é muito interessante de se falar, porque ele é um divisor de águas na carreira do diretor, ele é onde o estilo do Cuarón, e o Cuarón tematicamente que a gente conhece hoje, começa muito a partir desse filme. Dá para ver alguns traços dele em alguns filmes anteriores, por exemplo, A Princesinha, que é um bom filme, mas aqui todos esses traços ficam mais evidentes ainda. E se vocês gostam desse diretor, aqui no canal já tem crítica de Filhos da Esperança, que eu fiz recentemente, e que está na Netflix, e eu também já fiz crítica de Roma, que também está na Netflix. Gosto muito também de Gravidade, e eu queria fazer crítica desse filme em algum momento aqui no canal. Mas agora falando desse filme especificamente, ele em sua essência, ele parece um road movie, apenas um road movie, um filme de certa forma até leve, que a gente acompanha alguns personagens. Então a gente vai acompanhar dois jovens viajando com a mulher do primo de um deles, que é bem mais velha, e eles vão para uma praia, que na verdade os dois não sabem se existem, e eles falam para ela que há uma espanhola que existe, tudo isso se passa no México. Então, na sua primeira camada, é um road movie com personagens muito cativantes, e com situações muito divertidas, e eu já falo até mais desses personagens. Só que na verdade o filme é muito mais do que isso, ele vai falar sobre outros temas, sobre outras questões da sociedade mexicana, e o Cuarón consegue fazer tudo isso de uma forma muito sutil. Então a gente vai ver o amadurecimento desses dois garotos, uma questão até de libertação para essa mulher, toda uma questão sexual envolvendo todos eles, e ela como ela finalmente consegue tomar o controle da própria vida, que é um dos temas que ele vai sugerir já desde o começo, e depois começa a ficar mais forte no filme. Além disso, ele vai questionar muitas das regras da sociedade, então aqui ele vai questionar até a monogamia de uma forma bem explícita. Só que ele vai desenvolver tudo isso com uma naturalidade muito grande. É um filme que parece que a gente está acompanhando aquelas pessoas, e aquelas pessoas parecem reais, porque tudo aqui é muito natural. Muito disso passa pelos planos longos, que são uma marca na carreira do Cuarón, então a gente vê planos longos em Roma, a gente vê planos longos em gravidade, a gente vê planos longos em Filhos da Esperança, mas aqui os planos longos são muito menos estéticos do que desses outros filmes que eu citei. Porque aqui, além de alguns planos bem bonitos, quando eles estão viajando de carro, e a câmera sai, viaja pelo espaço, e volta para o carro sem nenhum corte, tem muitos dos planos aqui que é uma câmera que não vai ter movimentos muito bruscos, e a gente até esquece que a gente está no mesmo plano desde sempre. Remete bastante até ao teatro, a gente vê a câmera com poucos movimentos, e aqueles personagens se movimentando em cena, ou aqueles personagens tendo que atuar sem cortes. E isso é muito fascinante, porque isso traz um realismo muito grande, e aproxima a gente daquela realidade, aproxima a gente tanto daqueles personagens, como daquele universo como um todo. Só que ao mesmo tempo, isso exige muito dos atores que não podem errar por não ter cortes na cena. Então a gente vê ótimas atuações aqui, atores que eu gosto muito, por exemplo, o Gael Garcia Bernal, que é um ator que é bastante conhecido até aqui no Brasil, mas quem não conhece, deveria conhecer mais da carreira dele, que é um ator fantástico. A gente tem até o Diego Luna, que agora faz mais sucesso em Hollywood, em um dos primeiros papéis da carreira dele, e tudo isso com interpretações em cenas muito longas, com conversas, como eu disse, que aproximam muito o público, por parecer muito naturais. Então até a forma como eles falam sobre sexo aqui no filme, é de uma forma muito natural, até pela diferença da realidade entre os personagens. A gente já tem uma mulher casada, que é bem mais velha, enquanto a gente tem dois garotos que namoram, e ainda estão conhecendo esse lado sexual. E a gente vê como eles falam de sexo de uma forma muito diferente, e isso cria até essa liberdade para essas conversas acontecerem. Só que além de muito naturais, algumas dessas cenas são muito engraçadas também. Então tem, por exemplo, a cena que revela o porquê do nome do filme, que você vai entender se você já assistiu, que eu chorei de rir, e são cinco minutos que você passa dando risada sem parar. Então é um filme que, além de todas essas questões, ele também tem um senso de humor muito afiado. Mas além dos planos longos, tem outra coisa que o Cuarón gosta muito de fazer, que eu falei até bastante na crítica de Filhos da Esperança, que é basicamente criar um universo, criar um plano de fundo. Porque quando a gente fala de um filme, a gente não está falando só daqueles personagens que a gente está assistindo. A gente está falando de um universo que toma vida. Então tem personagens secundários, tem figurantes, e tem personagens que a gente nem está vendo, mas que existem naquele universo. Tem um passado, tem um futuro. É como se aquele universo realmente existisse. E aqui o Cuarón vai fazer isso muito bem, como ele faz muito bem também nos outros filmes dele, como ele faz muito bem em Filhos da Esperança. Aqui sempre tem coisas acontecendo no fundo, que são muito relevantes. Então ele vai fazer algumas críticas sociais até, ou mostrar uma realidade do México lá no fundo. E se você prestar atenção, você vai perceber o que ele está querendo dizer com aquilo. E tem outros momentos que ele faz um movimento de câmera, que eu ressaltei bastante na crítica de Filhos da Esperança, que é basicamente ele está com a câmera naqueles personagens, nos protagonistas, e de repente a câmera abandona os protagonistas para mostrar esse universo. Isso é fascinante, e isso é muito imersivo, porque a gente sente que aquele universo tem vida própria. E isso é o que se espera de qualquer filme. O Cuarón é um mestre em construir esse tipo de coisa. Então é a partir até disso que a gente vai conhecer muito da sociedade mexicana aqui. É quase como um road movie, como se fosse uma viagem pela sociedade mexicana, pela realidade mexicana, mas que também vai refletir a realidade de quase todo o mundo. Então a gente vai ver desde o começo, mais focado em personagens da elite, vai trabalhar até um pouco dessa alienação da elite, e depois a gente vai começar a conhecer diferentes realidades a partir do momento que esses personagens vão viajar pelo México. E ao mesmo tempo é muito legal como o Cuarón, que é um diretor que consegue estilizar muito, então ele tem planos muito marcantes, ele tem cenas muito marcantes, aqui ele não foca tanto nessa estilização. Então até a parte visual aqui do filme vai ser numa paleta muito mais naturalista, que vai puxar muito mais para um amarelo, para um amor arronzado, tudo mais claro, o design de produção também vai lembrar muito a vida real. E isso é interessante, como ele constrói todo esse universo a partir da narrativa que ele quer contar. E isso mostra que o Cuarón é um roteirista e diretor muito, muito, muito talentoso. Então em resumo, E Tua Mãe Também, é um road movie em sua primeira camada, muito divertido de se acompanhar, mas que tem muitas outras camadas, tem muitas outras coisas que a gente pode debater a partir do filme. e o Cuarón em nenhum momento ele vai parecer panfletário, ou seja, todas essas questões sociais que ele vai abordar, todas essas questões humanas que ele vai abordar e sociais, ele faz isso de uma forma muito sutil. Quem não presta atenção, não vai pegar e vai conseguir se divertir com o filme da mesma forma. Mas quem conseguir prestar atenção nisso e entender muitas das coisas que ele está fazendo aqui, vai conseguir trazer outras reflexões para o filme. Eu vou dar uma nota 10 para E Sua Mãe Também. É um dos meus filmes favoritos do Cuarón, um dos meus filmes favoritos do século XXI. Eu diria que é o meu filme favorito dele, depois de Filhos da Esperança, e não é por muita diferença que não. Quem assistiu a crítica lá sabe que eu sou apaixonado por aquele filme também. Se você não assistiu a crítica de Filhos da Esperança, vai assistir a crítica lá também que está bem legal. Se você ainda não assistiu Filhos da Esperança, assiste na Netflix e vai assistir a crítica lá também. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que vocês acharam do vídeo, da crítica, do filme, se vocês gostam desse filme também, se vocês gostam do Cuarón, se vocês acham o Cuarón um gênio, um dos melhores diretores dessa geração. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.